Na tela do cinema, o filme Pra Sempre Alice, que conta a história de uma renomada professora universitária que descobre que tem a doença de Alzheimer e precisa se reinventar, aprender a ser cuidada e lidar com os sintomas da doença. Foi assim com a sétima arte que a Secretaria de Saúde de Aparecida discutiu o Alzheimer. Nós convidamos tanto profissionais da nossa rede, quanto pacientes, quanto a população de Aparecida de Goiânia em um local inusitado, como o cinema, para que a gente possa discutir sobre a doença de Alzheimer, discutir sobre o filme e ter uma reflexão mais profunda sobre o tema. A Secretaria de Saúde oferece tratamento gratuito. A gente tem nossos profissionais na rede, nossos neurologistas. Lá no AMAIC, o Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia, a gente tem também terapias cognitivas com fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Que auxilia nessa reabilitação. A estimativa é que por ano no país surjam 55 mil novos casos de demência, a maior parte causada por Alzheimer. E a tendência é que esse número cresça bastante, já que a população brasileira passa por um processo de envelhecimento. Depois do filme, o público participou de uma palestra com a neurologista Rociane Gaioso sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento, que pode retardar os sintomas do Alzheimer, uma doença neurológica que leva à perda progressiva da memória. Diagnóstico precoce para retardar a evolução da doença. Na verdade, não perder tanta funcionalidade e garantir um pouquinho dessa memória de curto prazo que a gente perde. Porque, igual a gente conversou, tratamento realmente não evita que a pessoa, que o paciente vá evoluir com a doença. Também participou da discussão a Associação de Alzheimer de Goiás, que auxilia não apenas pacientes, mas também familiares que precisam aprender a lidar com a doença. Os familiares, por não conhecer a patologia, acabam relegando a segundo plano, falam que mamãe não tem doença, mamãe está com fricóticos e tal. Mas quando você começa a ter os esclarecimentos, você vai convivendo com o cuidado de uma maneira mais tranquila. Possibilita para que o cuidador ou o familiar não tenha problema. Conviva tranquilamente com isso.